E aí garotada, hoje nós vamos postar no YouTube um vídeo depois. E aí? Chama Trilha Gerais, eu moro lá em BH. Eu sou daqui de Viçosa, mas eu formei e fui embora. Aí hoje eu vou dar só uma voltinha na universidade mesmo, não vou longe não. E aí vocês vão dar uma voltinha hoje aí? A gente acabou de andar. Vocês foram até onde? A gente começou a andar umas vezes. Nossa, cedão. Tá certo. Mulher cara, tá bom? Bom pedal pra vocês, tudo de bom. Valeu. Fala galera, eu sou o Renato Trilha Gerais. Hoje nós estamos aqui na minha cidade de Natal, Viçosa, na zona da Mata de Minas. Na entrada da universidade aqui, isso aqui é icônico, as quatro pilastras. Isso aqui foi onde eu graduei, formei em medicina veterinária. Meus pais moram aqui ainda. Então vim aproveitar pra pegar um feriadinho com proteção. Vamos dar um rolê na universidade. Isso aqui é muito legal. Foi aqui que comecei a pedalar e era aqui que eu ia pra aula também. Vamos lá, me acompanha nessa volta aí. Vou apresentar um pouco da Universidade Federal de Viçosa pra vocês. Aí é a entrada da universidade. Logo no começo aqui já é o Jardim Botânico, tem um herbário aqui, tem outro prédio ali na frente que trabalha com as plantas também. Tem essa lagoa lindona. Lá em cima lá, os prédios reformando, é alojamento da pós-graduação. Nós já subimos muito essa reta pra ir pra aula, não? Aí logo na entrada tem um prédio da vigilância. Olha o mapa do campus aí. Do outro lado lá tem os prédios da biologia. Aquele prédio ali é muito legal. Esse prédio ali é quadrado e no meio dele tem um jardim. É muito lindo, o prédio da biologia. Ali tem um prédio da farmácia. Esse aqui é um dos prédios mais bonitos que tem, o Cine de Vivência. Aqui foi um dos primeiros prédios a ser construídos, que é a reitoria. Esse prédio é icônico demais, cara. Estilo Niemeyer, olha só. Quando eu era criança eu vim aqui, esse laguinho era cheio de escarpa. A gente gostava de vir aqui jogar os pãozinhos pras carpas quando a gente era moleque. Quando tem um baile de formatura é aqui, ó. Esse aqui, ó, é o primeiro prédio de todos. Conhecido como Bernardão. A universidade surgiu, foi aqui nesse prédio. Começou tudo aí. Esse prédio aqui de um andar só é o principal refeitório. É o restaurante universitário. Esse prédio enorme aqui, ó, é um dos principais prédios da universidade, que é a nossa biblioteca. Olha o tamanho disso. Antigamente passava o trem e isso aqui era a estação. Quando tinha a linha ferro aqui dentro da universidade, aqui era a estação de trem. Olha só que lindão a biblioteca, gente. É do caramba isso aqui, viu? Esses prédios reformando aqui são os alojamentos. Tem o novo, o velho, o novo e o novíssimo. São três grupos de prédios. Aqui, ó, a gente tá na famosa reta da universidade. Ela atravessa a universidade inteira. Bem planinho, bem fácil. Esse prédio grande aqui é o principal prédio de aulas. É o segundo prédio de aulas. Tinha o PVA, esse ganhou o apelido de PVB. Pavilhão de aulas. Ó, tive muita aula aqui dentro já. Enorme, né? Aqui a gente começa o departamento de educação física. E esse primeiro prédio aqui é um ginásio. Ó, já vi muito show aqui também. Na época eu era estudante, direto tinha show aqui dentro. Tem essa mata bonita aí, ó. A linha de trem passava ali em cima. Hoje já não passa mais trem, não. E esse trecho todo aqui é o departamento de educação física. Tem a pista de atletismo. Tem os pavilhões de aula lá em cima ali. Vou mostrar pra vocês a piscina mais em cima. Aqui, ó, chama pavilhão de esporte. Tem a parte de aula. E depois tem um monte de quadra coberta aqui, bem legal. Tá vendo? Tem as quadras cobertas. Tem um gramadão lá no fundo lá, que é campo de futebol. A querida piscina. Já nadei muito aqui também. Água gelada, viu? Sofria no inverno aqui. Esse prédio aqui é o restaurante universitário 2. É o segundo restaurante universitário. Vem cá, vou mostrar pra vocês a casa da Rapunzel. Esse prédio também aqui é icônico. Antes aqui era o estábulo. Esses prédios hoje tem aula aqui e tudo mais. É um depósito também. Mas antes era o estábulo. E do lado do estábulo tinha onde guardava os farelos, a ração e tudo mais. Aí tem a casa da Rapunzel. Olha que legal esse prédio. É muito icônico esse prédio, gente. É muito. Aqui é o departamento de zootecnia, prédiozinho também que eu já tive bastante aula. A gente tá meio que no final da universidade aqui. Aí a parte da zootecnia toda aqui, ó. Tem uns estábulos mais lá embaixo lá de estudo. Os prédios de ciência. Esse é o prédio de aula mais embaixo aqui. Aí, vamos chegar no meu cantinho aí. Eu quero o departamento de veterinária. A linha do trem desativada passava bem aqui, ó. Ainda tem uma placa antigona. Aí, turma, chegamos no prédio onde eu passei boa parte dos meus estudos. Departamento de veterinária. Aí, ó. Era aqui que era meu cantinho. Aí tem a parte de aula e o hospital veterinário. É muito bom isso aqui. Eu até saudade. Aí, que lindão a entrada do hospital escola. Nosso hospital veterinário de pequenos animais. Vamos entrar um pouquinho aqui dentro da escola. Tem a parte aqui dos estábulos. O pavilhão de aula aqui no fundo. Vamos dar uma sapiada aqui. Aqui é a parte de grandes animais, ó. Foi aqui que me graduei em medicina veterinária. Foram vários anos aqui nessa escola. Vamos continuar rolando a universidade. Ela é enorme. Aproveitando aqui a ciclofaixa. Esse trecho aqui é conhecido como Nova Pega Roupes. Aí, turma, atualmente esse aqui é o prédio mais importante da universidade. A gente está falando aqui da Funarb. É uma indústria, escola, que produz alguns produtos, laticínios, né? E o mais famoso aí, o doce de leite viçosa. Então, é aqui que se produz o famoso doce de leite viçosa. É o produto mais famoso daqui da universidade, né? A gente tem todo esse processo aí de fabricação. E, recentemente, ganhou o título aí de patrimônio mineiro. Esse saboroso doce de leite. Muito legal isso aqui. Olha lá, o famoso. O melhor doce de leite do Brasil. Vamos chegar num lugar ali que eu adoro, que é o estábulo. Vê os boizinhos? É um chãozinho bom pra lá. Aí, aqui, o setor de avicultura. Tem um aviário aí pra dentro. Aqui tem a parte de suínocultura também. Tem um pouco de avicultura. Aí, esse trecho aqui é da suínocultura. O cheiro aqui tá até forte. Esse prédio do lado de cá tem os coelhinhos. A coelicultura. Cunicultura. Essa entrada aqui vai pra piscicultura. Tem várias lagoas aqui pra baixo. Uma vilazinha de funcionários. Bem legal esse lugar. Vamos chegar até o estábulo ali na frente. Olha que lindão esse lago aqui. Essa aqui é a região da bovinocultura de corte. Lindo, né? Lindo, né? Pra quem não conhece aí a Universidade Federal de Viçosa, ela é totalmente voltada para a área agrária. Claro que tem outros cursos também, mas os principais são os cursos do mundo agrário, né? Veterinário, azotecnia, floresta, agronomia, que é fortíssimo também. E estamos aqui aproveitando um rolezinho aqui na área dos estábulos. Isso aí. Universidade Federal de Viçosa. Os bichinhos estão praticamente domesticados já, né? E aí a parte dos bezerrinhos, olha que bonitinho. Muito bonitinho. Acabamos de voltar para a reta da Universidade, que é a reta principal. Parece ser plano, mas daqui pra lá é descendo. É um pouco mais de boa. Aí, mais uma vez, a piscina. Departamento de Educação Física. Vamos chegar até a entrada ali do Recando da Cigarra. Olha que legal, ó. Departamento de Ciências Sociais e Letras. Esse prédio é relativamente novo. Essa entrada das palmeiras aqui é muito lindo isso. Aqui é esse prédio no fundo aqui. Departamento de Artes e Humanidades, curso de Dança. E aqui é a entrada do Recando da Cigarra. Muito bonita essas palmeiras, né? Mostrado desse aqui é um dos lugares mais incríveis que eu acho que é da Universidade. É uma estrada dentro da floresta aqui, toda asfaltada. Sobe essa montanha inteira e vai para o Pico das Três Bandeiras. É tipo uma pracinha. Infelizmente, a gente está em uma período aí de pandemia e o portão está ficando agora só fechado. Não está deixando visitação mais aqui por enquanto. Tem umas trilhas no fundo. A gente consegue subir por Barbados aqui e dar um voltão muito bonito também. Mas a ideia é hoje a gente só ficar na parte urbanizada aqui da Universidade. Ela é bem grande. Tem muita área rural em volta. Várias trilhas também na borda da Universidade. Mas hoje a ideia é mais ficar aqui mesmo na parte asfaltada. Uma pena que isso aqui está fechado. Eu ia adorar mostrar para vocês. Então vamos continuar o rolé? Olha só que bonitinha a estação de trem. Olha lá. Estaçãozinha da UFV. Ainda tem a linha ferro aqui, não foi retirada. Muito bom isso aqui, né? História, história para contar. Esse prédio que está reformando aqui o DCE. Aí tinha uma lanchonete, tinha a piscina do DCE aqui e hoje está fechado. Aí vamos sair da estrada da avenida principal. Vamos pegar aqui a direita. Aqui conhecido como Funarbi. A Universidade é toda cercada de lagoas, assim, ó. Isso é bom que preserva a água para a cidade. Esse aqui é o prédio do supermercado escola. É uma boa. Bom lugar para fazer compras. Esse ponto aqui é coletado água para a cidade e para a Universidade também. É um ponto aí de represa muito importante para a fonte hídrica da cidade. Aqui fica o setor de fábrica de ração. Deve ter uns silos ali. Tem um maquinário aqui dentro. Bem legal. Já tive aula aqui também. Olha lá. Turma, a Universidade é enorme. Esse rolé que eu dei aqui foi só nas principais ruas daqui dentro do campus. E aí eu quero apresentar para vocês aí o último prédio que eu acho mais chique de todos. É o do Departamento de Engenharia Florestal, que é a Dendrologia. A casinha da Dendrologia. E acompanha aqui, que isso aqui é muito lindo. É mais um lago. Não, olha que charme essa casa. Para mim um dos lugares mais bonitos da Universidade é esse prédio aqui. Essas árvores em volta. Lindão, né? Lindo demais isso aqui. E aí turma, espero que vocês tenham gostado e me acompanhado nessa volta aí dentro da Universidade Federal de Viçosa. Que já foi minha casa aí durante uns bons anos. Matando saudade da minha terrinha natal, né? Viçosa aqui onde que eu morei, minha infância toda. Estudei e depois de formado eu fui para Belo Horizonte. Esse lugar é lindo. Quero terminar as imagens por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos se você gostou desse rolê. Deixe o seu like do engajamento aí. E querendo saber qualquer coisa, é só perguntar aqui embaixo. Tamo junto. Enquanto vocês nas próximas trilhas. Valeu!